Música Então rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Clash War Hoje um vídeo totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no Youtube Vem pra cá meu parceiro Charlie Inscrito no canal, pode tirar a máscara O Charles hoje não perde por esperar Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso e que eu vejo isso acontecendo no Youtube Então eu conto com o apoio do seu like Olha só o meu carro novo Eu não mostrei no canal o meu carro ainda Apareceu no canal da Tati Chega aí Dani, vamos dar um giro pelo carro Hoje a gente vai fazer o que? Vem vindo Esse carro é um Porsche carreira S E ele faz 0 a 100 em 3.5 segundos E no vídeo de hoje a gente vai gemar a conta do Charles em movimento É isso aí, a reação dele colocando diamantes, escolhendo o que ele quiser no Free Fire E a reação dele acelerando pela primeira vez num Porsche 911 carreira S Coloquei uma GoPro dentro do carro Coloquei uma GoPro aqui dentro do carro E vocês irão acompanhar conosco o Charles Se mijando nas calças Tem algum recado pra falar pra galera Charles? Não Não tem nada pra falar, então é vá Falou Tadíssima Abre o Free Fire e se concentra A gente tem um único objetivo Que é fazer você gastar dimas Os dimas chegaram? Chegou Então tá, vamos lá Começa a gastação Eu sei que tem algumas coisas legais no jogo E tu vai pro Tint Pode ficar calmo Ó, sinal vermelho Agora é um momento bom pra você gastar os diamantes Vamos lá Já vai falando pra galera o que tu tá fazendo Como eu não tô vendo o que o Charles tá gastando Ele vai ser o narrador Beleza, eu tô aqui vendo aquela Conjunto Muso, Priz É, o conjunto do terno preto e branco É insano esse conjunto Cheg, da hora Então tá, vai Pode comprar ele Fica tranquilo O carro não anda tanto Ai caramba Tá acabando a gasolina Vai lá, Charles São 5.600 dimas Insano Sendo gastados Na velocidade Do Porsche O trânsito aqui da minha cidade É um trânsito bem tranquilo Comparado a uma cidade grande Como São Paulo Vocês tão acompanhando aí o Charles Gastando Eu sei que ele tá um pouquinho nervoso A gente vai completar o tanque agora E o Charles vai ter tempo Pra ficar mais tranquilo Pra respirar Pra ficar de boa Pra ficar no estilo claro bem Vai lá, Charles Tu tá fazendo o que agora? Agora eu acabei de comprar aqui um Mais 15 que tava aqui no Nojo do desejo Vou comprar o terninho aqui Então, Charles Eu comprei o terninho Então, rapaziada Eu tô muito louco Pra ver o que o Charles Tá comprando Tênizinho branco Sempre que esse tênizinho É? É, esse aqui Insano Essa loja do desejo É a loja do desejo Essa ou é a barraquinha? É, é a barraquinha A barraquinha Ela tem muita coisa legal E cada vez que tu vai Liberando algumas coisas Tu vai liberando a próxima etapa Do foodtruck É isso, né? É Tem três etapas Tem a de 78 78 também Ô, irmão Chega aí Ele tá fazendo uma gemação Aqui agora, ó Gastando dimas Tu joga também, não joga? Jogo Já pegou mestre? Não, nunca peguei mestre, cara Tô no Dima já Na Dima? Dima 2, ó Pode crer E o código lá Resgatou? Ainda não, cara Porque eu tô sem celular Mas vou resgatar Dá pra resgatar ainda, né? Claro, claro Tem, vence só em janeiro Lá pra dia 12 Por aí Pode crer Comprou um celular, cara Porque o meu quebrou Daí Mas é massa Eu jogo direto Eu tenho a lote E tenho uns negocinhos Quebrou como? Hã? Quebrou como? Tá indo Empinando de bike, tá ligado? Empinando de bike, cara No estilo doidão Louco Cara, é O bagulho é forte Nossa senhora O cara chega a passar mal O bagulho gruda no banco De uma maneira Que tu é duro Vai lá, Charles Deixa eu dar uma gastadinha Vamos lá Deixa eu ver uma coisa aqui O Charles gastou só 1.400 diamantes São poucos diamantes Considerados Que foram colocados 5.600 É verdade Vou abrir aqui o menu Royale Pra ver se tem alguma coisa legal Foi essa internet aqui da padaria, Charles Terra de padoca é complicada Pô, cara Escolha Royale Eu não sei se tu quer pegar, Charles Também tem incubadora antiga Tem essa skin aqui da incubadora Que pra mim É uma das skins mais da Acabou de encher o tanque E o Charles vai continuar a gemação Eu não gastei nada Eu só coloquei na minha internet ali Pra ele conectar Porque a internet dele tava bem lenta Esse skinzinho do Tigre aqui Do Escolha Royale Top demais É, vai narrando, Charles Vai narrando isso aí Agora acho que eu vou tentar pegar O conjunto do guardião alado aqui No diamante Royale É? É No estilo claro bem, Charles Aquele estilo, naquele speak Vou virar, mostrar uma vez Esse aqui é caro Tô com pouca sorte Acho que não vai É, não fui Se liga Agora eu vou levar o Charles Numa retona Que se ele não se mijar Eu me mijo Tá dando até uma dor de barriga aqui Não, já tô até meio tonto Que tu é doido Forte pra caramba Gastando diamantes Com sabedoria Isso veio ao evento de Natal Ah, o evento de Natal Tá rolando agora Uma animação insana Que a Garena investe Pra caramba Nessas animações Pois é Que não são feitas no Paint Pode parecer às vezes Mas não, galera Não é feita no Paint Esse evento de Natal É um evento muito legal, né? Brinde Natalinho Vamos ver o que tem no brinde Natalinho Tem umas caixas que tá rolando Tem bastante coisa legal nas caixas Vai, a tua meta, Charles É continuar gastando divas Enquanto eu acelero As caixas onde? Aqui nesse brinde Natalinho Ah, na incubadora Vai tentar pegar A incubadora aquela do Maroma Que tá insana Aquela incubadora O quanto já tem? Qual? Tem três incubadoras antigas No Free Fire hoje Se liga Se liga que agora Nós iremos andar Na via rápida Sempre andando com segurança Porque esse vídeo Além da emoção Do acelerado Também tem a emoção Da gastação Da sabedoria O Charles tá tão nervoso Que ele não tá sabendo Nem onde gastar a Dima Alguém que acompanha o canal Quer participar do quadro Luan Entra Acelera E gema Tá participando Inaugurando o quadro Charles Tem que ser mais aqui ó Vá por vá Escolhe logo Que tu quer gastar Vou gastar na incubadora aqui ó Não Não faz com sabedoria né meu amigo Que incubadora que tu quer pegar? A do Esse aqui é como o nome Conjunto e Geometria Beleza Eu já sei né Conjunto e Geometria Ah eu lembrei qual é Mais fácil de dizer assim Ah o Barbinha O Pintoral O Maromba O Ying Yang Agora rapaziada Eu vou fazer as trocas de marcha Manualmente Do estilo borboleta Entendeu? Se liga Charles Se liga Se liga Se liga Todo mundo curtindo Praia Cidade tá meio vazia Entendeu? E é isso mano Se liga Passando agora Um radarzinho Temos que passar sempre Na velocidade No limite da via Então O Charles não tá perdendo o foco Ele é um cara centrado Ele não tá nervoso Ele tá gastando seus dimas Eu vou parar de ir agora No incubador Aqui não tá vindo nada Não tá vindo nada? Não Relaxa Charles Quando a gente passar Tua velocidade incrível Vai e vem Confia Tô abrindo as caixas Que eu peguei Naquele Na barraquinha Então Rapaziadinha Charlão Tá inaugurando o quadro Entre o acelero e gema E aí? Tem quantas gemas ainda? Quantos dimas? Tem 1.200 ainda 1.200? Ainda não? Já gastou muito cara Tá gastando demais Esse Charles Bastante Pra pegar muito Depois da hora Eu vou fazer um 0 a 100 De respeito agora Com o Charles Eu vou clicar num botão aqui Que o carro vai ficar doidão Ó 0 a 100 De respeito O Charles Já pega o celular Já deixa meio de lado Nossa Tá ligado meu amigo Tá ligado Mas ativou o Sport Chrono O famoso Sport Chrono Com o carro que fica insano Que vira um bicho Vamos lá Charles Eu quero ver A gastação de dinas Com muita sabedoria Coletando o passe agora Quando a gente mistura Duas coisas Uma Adrenalina De acelerar Outra Adrenalina De gemar O resultado é esse Gastar dimas Sem noção Se liga Vocês não estão vendo O que eu estou vendo Mas agora O Charles vai sentir Se liga Charlão Tu tá no foco das gemas Não é Focado é meio complicado Você tá doido Não dá Não Posso É doido Vou pegar aqui O bonequinho que é aquilo Acho que é o O bonequinho que já tá perdido O bonequinho Aquele personagem que destrói o gelo Eu acho É Kaiser Eu acho É insano Novo personagem Charles quer ficar por dentro da moda Tá ligado família E é isso mano O Charles Tá gastando os dimas Com a maior sabedoria Do mundo Agora eu vou dar uma apertinha No vidro Pra vocês escutarem O barulho das trocas de marcha Lembrando que o escape Desse carro É um escape original Vocês querem que eu coloque um escape Pra dar os pipocos Pra dar os tiros Como ele é turbo Ele tem os pipocos Ele tem o estilo Claro O bem Ele é insano Então O escape Vai ficar uma loucura O meu Mustang Pra quem não sabe Tinha escape E como era um V8 Fazia um barulho muito grave Esse daqui Vai fazer os tiros Vai fazer os pipocos Ó Subi pouco Subi pouco Agora eu vou comprar Uma as caixinhas De mais quinzinha branca Aqui ó Vou fechar o vidro Porque senão a galera Não vai escutar a gente direito Eu espero que o áudio Esteja aceitável Afinal a gente está gravando De uma GoPro E o meu principal objetivo Aqui do canal É sempre transmitir Um conteúdo legal Um conteúdo com qualidade E é claro Fazer quem está do meu lado Sim já Tem o que na nossa frente Charles Então a gente sempre tem que andar Na velocidade limite da via É isso que eu sempre fiz nesse vídeo Porque a gente não passa do limite Mas a gente anda até o limite Com muita sagacidade O Charles está gastando os divas ainda Eu não estou vendo Mas eu estou muito curioso Pra ver As coisas que ele pegou Tá ligado? E é isso galera Se curtiu o estilo Dali Se curtiu essa série Não esquece de apoiar com o seu like Pra série continuar E é graças a vocês Que eu consegui comprar esse carro Então meu muito obrigado O que aconteceu Charles? Consegui pegar a skin da Ira do Dragão Com a mão abrindo as caixas Sem precisar trocar os negocinhos Com o token Caramba Insano cara Insano O Charles está insano Não dá Menino Charles Ele que veio de longe Para gravar esse vídeo E agora Charles? Qual é a sensação De estar dentro do Porsche? Já terminou de gravar? Já terminei Já gastei Então Charles Me conte Qual é a sensação De gastar diamantes E andar num Porsche Carreira S Com quase 500 cavalos Que faz 0 a 100 Em 3.5 segundos É doideira cara O Cacelero é uma bagulha puta No banco De uma maneira que tu é doido Não dá pra se concentrar direito não Não dá? Não é doideira Então tu acha que tu gastou os diamantes De uma maneira não tão legal? Foi massa Gastei certinho Mas é que Nossa É doideira É o cara Igual o seu anor Que acelera O cara vai pra trás Com tudo E o Mustang Tem uma sensação diferente? Tem Esse aqui parece Nossa Esse aqui é muito mais forte Tá ligado? É o Mustang Fazia em 4.2 Esse aqui faz em 3.5 E galera Deixa aqui nos comentários O meio de contato Que a série Luan Acelera E Gema Com os inscritos E até mesmo Com youtubers famosos Vai começar Se você quer que eu traga Algum youtuber específico Deixa aqui o nome do youtuber Ou de uma pessoa famosa Ou até mesmo Do seu irmão De um conhecido seu Mas é claro Se for conhecidos assim Tem que deixar Um meio de contato Porque senão Eu não vou conseguir Entrar em contato com vocês Entendeu? E é isso E é no clima de acelerada Que vamos finalizar o vídeo Um forte abraço meu E do Charlie